Estamos iniciando mais um podcast com a parceria da 4Ls, empresa de audiovisual. Eu sou o Joca e hoje recebo o prefeito municipal da cidade de Canaã, José Ivanir Miranda. José Ivanir, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Espero que nós possamos falar bastante do esporte na cidade de Canaã. Eu que agradeço, Joca, pela oportunidade. É um prazer muito grande estar aqui com você. Dani, vamos falar do início, de como surgiu esse interesse pela gestão pública na sua vida. Vamos apresentar um pouquinho para o nosso público. É, Joca, na verdade, eu até aos 18 anos morava na Ponte do Rio, zona rural de Canaã. E aí vim estudar em Viçosa, em seguida comecei a trabalhar na FUNARB. Em seguida, depois fui para Belo Horizonte trabalhar na assessoria da Secretaria de Governo. E aí começou o meu interesse pela política. Retornei de Belo Horizonte, voltei para Canaã, me tornei secretário de saúde. Fiquei seis anos como secretário de saúde. Dentro desses seis anos, eu era secretário de saúde e vice-prefeito. Quatro anos como vice-prefeito. E hoje estou lá como gestor do município de Canaã. Você assumiu a prefeitura de Canaã em 2021. A gente estava em um período de pandemia, um período muito difícil. E partindo do princípio, na gestão esportiva, qual foi a primeira visão que você teve, desde que você assumiu lá na cidade de Canaã? Joca, eu percebi que o município de Canaã é muito carente do esporte. As pessoas gostam muito do esporte. Tanto que a gente faz competições, lotam em determinado momento. A gente nem imaginava que ia ter aquele público e acaba vindo muita gente, não só de Canaã, como da região. Então, eu vi aquilo ali como um investimento. Tanto para a questão comercial, que nesses esportes que a gente faz, nessas competições, todos os comerciantes ganham com o evento. Então, eu vi ali como investimento. Então, o pessoal está assim, fica caro. Não, aquilo ali é um investimento para o município de Canaã e para as pessoas que ali gostam do esporte. Zé, falando em início ainda do trabalho, qual foi... Eu queria saber de você o seguinte, para conseguir ter o sucesso que você tem aí, gerindo o esporte na cidade de Canaã, precisa gostar do esporte? Com certeza, Joca. Eu gosto muito do esporte, participo de todas as competições que tem no município e em alguma cidade vizinha. Mas não basta ser o gestor do município, tem que ter uma equipe. E, graças a Deus, lá a gente conta com uma grande equipe, né? São várias pessoas envolvidas que trabalham lá em prol da gestão do esporte do município. Isso facilita muito. Você jogou futebol? Gosta de um esporte, Zé? Eu joguei, joguei pouco. Era lateral direito, mas ruim de bola, tá, Joca? Muito ruim. Não tinha jeito para coisas? Não, não, não. Foi melhor eu só ficar no investimento mesmo. E qual foi o primeiro time que você jogou? Fala para a gente. Eu joguei na Ponte do Rio, né? Meu pai tomava conta do time, então ele acabava me colocando, né? Mas foi na Ponte do Rio, né? Quando eu morava ainda na zona rural, participei lá do time da Ponte do Rio, gostava muito, né? Mas foi por pouco tempo. Como é que chama o seu pai? Chama o Ivo, ele até mora em Viçosa, né? Ele é um apaixonado pelo esporte e ele que me incentivava, me levava para o campo, então comecei por aí. Que bom. A melhor coisa foi você ter desistido, então, né? Na parte do futebol, né? Com certeza, com certeza, Joca. Não ia dar um bom resultado, não. Realmente eu era muito ruim. José, vamos falar do início das atividades do esporte, então, né? Onde começou tudo ali em relação ao que você percebeu que precisava ser implantado, né? Nesse início de trabalho com o esporte em Canão. É, tudo começou, na verdade, quando eu cheguei na gestão, já tinha alguma coisa em andamento. Eu só aprofundei um pouco mais sobre as atividades esportivas, né? Não trabalhando somente o futebol, como outras modalidades também. Implantamos uma escolinha, né? Voltada para a área social. Então, a gente foi implementando algumas ações que hoje a gente tem um ótimo resultado. Mas tudo passou também pela formação dessa equipe. Equipe de profissionais, né? De estagiários, de profissionais que atuam nessas modalidades. Então, isso facilitou muito, né? Tudo começou para a gente montar a equipe. A equipe, graças a Deus, é uma equipe muito eficiente e que tem trazido bons resultados para o município de Canão. A primeira parte foi se estruturar, José, em relação ao que você tinha, né? Para poder ser utilizado dentro da cidade. Sim, Joca, com certeza. Uma das coisas que a gente fez é reestruturar. A gente tinha quadra que não estava em boas condições de uso. A gente fez essa reforma de todas elas. Hoje, a gente está buscando outras quadras. Está quase pronto uma outra novinha na Zona Rural da Municipalidade de PRM. Então, quer dizer, são várias coisas que a gente fez para a gente ter uma estrutura mínima para a gente começar nessas modalidades. E qual foi o primeiro trabalho de grande impacto nessa questão de reformas, né? Para que a cidade de Canaã pudesse proporcionar à sua população, né? Um espaço que tenha todas as condições, oferecendo todas as condições para a prática do esporte. Tudo começou no estádio municipal, né? Que está localizado dentro da cidade. A gente fez uma super reforma, não só no campo da cidade, como em todos os campos da Zona Rural. Logo no início da gestão, a gente fez a reforma de todos. De modo que a gente fazia as competições na cidade, mas também na Zona Rural. Então, os campos foram o principal foco no início da gestão. Quero destacar que nós da 4Ls temos o apoio e parceria com a MV Digital. Você que quer dar uma revigorada na sua identidade visual e também uma pessoa para gerenciar sua mídia social, isto é, com a MV Digital. Lembrando a vocês para seguir nossa página no Instagram, 4Ls Filmes, e se inscrever no canal do YouTube da 4Ls. Não deixe de deixar o seu like e ativar o sininho para receber nossas novidades. Zé Vani, como você conseguiu, na sua gestão, relacionar as necessidades, num todo geral da população, que hoje a gente vê muita cobrança. Ah, o esporte, ele gera muito gasto, não sei o quê. Já tem as outras áreas, áreas de saúde, áreas não sei o quê. Mas você consegue equilibrar isso na sua gestão. Então, como você conseguiu fazer com que o esporte, ele, sendo uma necessidade, na prática do cidadão, com as melhorias que traz também pelo cidadão, equilibrar isso, deixando o esporte ter o seu sucesso durante todo esse trabalho que você vem desenvolvendo. É, João Canário, tudo começou, já tinha um recurso proveniente lá do município para essa área. A gente só estimulou um pouco mais, buscou mais recursos para a gente implementar outras ações. Hoje a gente tem uma pessoa responsável para alimentar o sistema de todas as modalidades esportivas que a gente faz em Canário. Com isso, a gente traz recursos para o município. Isso facilitou muito, não só o recurso próprio, mas também do esporte. Então, essa gestão se faz bem eficiente, porque a gente está sempre correndo atrás de recursos. São emendas parlamentares, são o próprio ICMS esportivo que cai no município. Isso facilita muito. E tudo que a gente faz, a gente lança, a gente manda para o governo do Estado, justamente para a gente captar esse recurso, para a gente estar fazendo outras modalidades. É isso, é importante. Olha, vamos dar uma pausa aqui. Gostaria de agradecer em meu nome, em nome da 4Ls, do Hamilton, da playlist da Cultura e Música, e aos meninos aqui que estão por trás das câmeras, ao Eduardo e o Esdrey. Agradecer a todos vocês aí pelas mensagens, pelos telefonemas, elogiando aí todo o nosso trabalho. Muito obrigado a todos vocês. E a vocês, é importante, vocês aí também da cidade de Canaã, que sigam a nossa página aí no Instagram, da 4Ls Filmes, se inscrevam no nosso canal, da 4Ls, e não deixem de deixar seu like e ativar o sininho para receber nossas novidades. Como estamos aqui com o prefeito da cidade de Canaã, José Vani Miranda, trazendo todos os detalhes desse sucesso que Canaã se tornou em toda a nossa região, como uma das cidades que mais investem na área esportiva, o José Vani vai estar trazendo para a gente todo o segredo desse sucesso. Além das reformas dos campos, das quadras, você também preocupou muito em plantar também no meio rural atividades para que o povo também pudesse ter acesso à prática do esporte, que traz benefícios também para eles. Sim, sim. No município de Canaã, a gente tem dois campos na zona rural. Tem um outro que era Pondorrima e já é município de São Miguel, que a gente também utiliza. Temos o campo de São Luís e o campo do PRM. Então, a gente leva o esporte também para esses campos, né? É que as pessoas gostam do movimento da comunidade. Isso é importante, né? O comerciante que está ali na comunidade acaba ganhando dinheirinho, leva entretenimento para as pessoas. É muito legal ver crianças, as pessoas mais velhas em ir até o campo. O pessoal de Canaã é apaixonado pelo esporte. Então, com certeza, isso aí é uma alegria muito grande e nos faz ainda investir mais nessas ações para levar o esporte a todo canto lá de Canaã, na cidade e na zona rural. Esse sucesso todo também, houve a implantação de academias também, né? Sim, sim. Nós temos academia em várias comunidades, academia ao ar livre, onde temos um profissional de educação física que vai até a comunidade para dar essas atividades. Então, a gente, além do esporte, né? Do futebol, a gente tem uma parceria com a Secretaria de Saúde, que tem um profissional que vai até a comunidade e dá aquela ginástica, leva alegria e entretenimento a todos lá da comunidade. Você é um prefeito muito atuante na nossa região, né? Está sempre presente nos grandes eventos também em outras cidades, né? Essa ida em outras cidades, isso ajuda muito também a captar algo que possa ser de bom também para ser implantado na cidade? Você também olha por esse lado? Com certeza, Joca. Essa semana mesmo eu estive em Arvalho, no final que teve lá. Então, eu percorro todas as cidades, a região, para a gente ver, né? Na verdade, a gente vê o que está sendo feito lá e a gente trazer para a cidade da gente também, né? Então, eu tenho sim essa... Eu sempre estou na cidade vendo as competições, indiferente de qual modalidade seja, porque eu acho que, na verdade, a gente tem como implantar e melhorar o que já existe em Canã. Então, a minha preocupação é essa, né? A gente vê como está funcionando. Se a gente não tem na cidade, a gente passar a fazer. Em relação à base, né? Aos jovens, né? O investimento em relação ao esporte, né? Para a categoria de base, né? Os jogos escolares, né? Como é que é o trabalho desenvolvido lá? Sim, a gente tem uma parceria com os colégios, né? Com as escolas estaduais e municipais do município. A gente tem uma escolinha que hoje está dentro da Secretaria de Ciência Social, que atende crianças de 5 até 18 anos, né? Então, são vários crianças, tanto homens e mulheres, que trabalham esse esporte com a gente lá. Então, a gente tem uma preocupação muito grande de tirar esses adolescentes da rua e levar para o campo, né? Onde eles ficam lá com o profissional lá acompanhando. Então, a gente tem esse olhar voltado a essas capacitações, né? Voltado para os jovens, né? A gente está até pensando agora da gente fazer um preparatório para o GENG, porque, infelizmente, o município de Canã nunca leva os meninos para o GENG. Então, a gente já está pensando nisso. Então, a gente tem essas escolinhas voltadas para isso. Vamos falar sobre o esporte, né? Para a terceira idade, né? Como vocês pensam, como vocês trabalham, né? Para que o pessoal da terceira idade também tenha as suas atividades. Qual a importância disso para vocês também? Sim, com certeza. A gente tem um olhar voltado para eles também, né? A gente tem algumas competições como o Malha, né? A gente faz os torneios e, assim, eles adoram, né? As pessoas ficam envolvidas. Então, a gente tem um trabalho feito para o pessoal da melhor idade, né? A gente fala lá, melhor idade, né? Não só na questão da Malha, como nós temos um grupo da melhor idade que é vinculado a assistência social, que a gente também faz um trabalho de ginástica, um trabalho mais voltado para a qualidade de vida deles. Então, a gente tem vários projetos para eles lá. Então, eles ficam muito felizes quando a gente leva eles para o campo, leva para o passeio. Então, eles são muito atuantes, são bem ativos. Então, isso aí nos deixa ainda mais alegres de ver que, realmente, eles estão interessados no esporte. Então, a gente tem, realmente, um investimento nessa área lá. Você já jogou malha, Zé? Já, mas não consigo acertar o toquinho, não. Nessa praia do Tão Serrão de toco mesmo. O esporte, para mim, é assim, é só levantamento de coca. Zé, atendendo todas as classes na área de esportes, o que isso impactua na parte da saúde para a cidade, na questão também de gastos na saúde pública? Fala para a gente a importância de atender todas as classes, proporcionando a prática do esporte. É, eu jogo, quando a gente faz alguma competição no município, inclusive na questão da melhoridade, a gente faz uma parceria com o pessoal da saúde. Então, eles vão até o local que está tendo esse trabalho e faz aferição de pressão, glicose. Então, a gente tem um trabalho na área de saúde voltado para essas pessoas que participam. Isso é muito bom, porque a gente trabalha a prevenção, né? A gente leva o PSF da cidade até o campo, até o lugar que está tendo essas atividades e eles fazem todo o trabalho de prevenção. Isso aí a gente consegue melhorar a qualidade de vida, melhorar, colocar menos atendimento lá na nossa policlínica, porque todo esse trabalho de glicose, diabetes, pressão, a gente faz também aproveitando essas atividades esportivas. Então, a gente trabalha muito essa intersetoridade com os outros setores, né? E isso acaba levando a economia e qualidade de vida para as pessoas. Muito bem. Vamos passar para a parte de, nós estávamos comentando isso, de reformas, né? E também chegando à parte do regional, né? A parte de envolvimento mais, trazendo para a cidade também, né? Essa interação, né? Que Canaã vem se destacando, né? Em termos de público, né? De parcerias, né? Que você faz muito bem. E eu queria que você falasse primeiro, né? Da montagem da sua equipe. Que sem ela, eu acho que nada disso seria possível, né? E que tem grande parcela, né? De culpa, né? Nesse sucesso todo, né? Que vem sendo a cidade de Canaã na gestão esportiva. É, tudo isso realmente passa pela equipe, né? Eu ando muito na região. A gente fica muito feliz, principalmente no regional, de outras cidades, de pessoas de outras cidades falarem muito bem. Mas por quê? Por causa da organização, né? Nós temos um profissional, que é o Juninho, que faz essa organização de forma muito eficiente. Então, que dá credibilidade para a modalidade, para o campeonato, né? E junto com o Juninho, nós temos vários profissionais, né? Que trabalham junto com ele. Eles não só na organização, como até no corte de grama do campo. Então, ali, quando eles falam que vai organizar, eu fico tranquilo. Porque eu sei que tudo vai ficar por conta deles. Temos uma parceria, né? Com o pessoal da saúde lá, que leva também a ambulância, com o profissional da saúde para dentro do campo, né? Dando mais tranquilidade para quem está ali. Então, realmente, existe todo, não só eu só, né? Existe toda uma equipe por trás que faz com que essas competições sejam realmente um sucesso. Em relação ainda à equipe, né? Foi provado, né? Que eles são muito fiéis, né? A tudo que é passado, né? A tudo que tem que ser realizado. E uma prova disso, Zé, foi em 2022, né? Quando, naquele período chuvoso, né? Há uma parte do barranco, né? Ali atrás do campo, né? Desabou, né? E eles puseram a mão na massa. Já que a máquina não chegava, o caminhão não chegava, foram tirados ali mais de, né? De cem carrinhos, né? De terra na mão ali. E um trabalho que demonstrou o quanto eles são dedicados também, né? É, a gente vê que eles estão ali não só, não é pelo salário, né? Eles gostam realmente do que fazem. Mas, realmente, naquele período chuvoso, caiu uma quantidade muito grande de barranco. E o local não tinha como caminhão ir, não tinha como arreto ir. Eles puxaram tudo no carrinho de mão. E foi a coisa, assim, de 40, 50 caminhões de terra. Só lembrando, corrigindo aqui, foram 78 caminhões de terra, né? Exatamente. É uma quantidade muito grande. Eles demoraram bastante dias para fazer toda a retirada da terra. E, realmente, eu não trouxe ninguém de fora. Foi a própria equipe que trabalha no esporte, com um ou outro ajudante, que conseguiu tirar toda essa terra. E fizeram de coração aberto, né? Quiseram, realmente, deram a contribuição para tirar essa terra. Porque sabia que a gente ia ter a competição muito em breve, né? E precisava do campo todo reformado, de acordo com o que precisava lá. Então, realmente, a equipe do esporte, eu só tenho que elogiar e agradecer que eles são eficientes na organização do campeonato e com tudo que fazem lá na questão esportiva. Em relação a alguns outros eventos, tem aí o Bike Fest, tem também o Encontro de Gibeiros, né? Também que acontece no município, né? Qual que é a importância também de ampliar o leque para esses outros esportes radicais também? É, nós temos a questão da bike, temos motocross, nós temos o gibeiro. E, por incrível que pareça, o pessoal do esporte, na pessoa do Juninho e a equipe, participam dessas competições. Eles ajudam, né? No auxílio aí, para receber as pessoas que estão ali. Então, realmente, a gente está ampliando, não só o esporte, mas trazendo outras modalidades para o Cana. E como que vem sendo a aceitação da população de Cana, com esse sucesso todo? Muito boa, né? A população tem abraçado, eles vão até o local para participar, para assistir. Então, a população tem abraçado muito essa causa de esporte. Então, a gente está querendo trazer mais turismo de aventura, corrida de rua, que nunca teve em Cana. Então, a gente quer trazer outras modalidades esportivas para Cana. José, dessa gestão esportiva, desse sucesso tudo, qual a maior dificuldade que você teve até o momento em relação a essas realizações? Porque a gente vê muito sucesso, né? Vê muito, se falar do sucesso das competições, né? Nós vamos entrar daqui a pouco no regional, nas competições regionais, que são um sucesso na cidade. Mas, com certeza, tem aquele espinho no caminho, né? Qual que é a maior dificuldade? É, com certeza, Jó, que a gente, quando a gente organiza uma competição, tem algumas preocupações, né? E tem algumas coisas que a gente, às vezes, foge do controle, né? Principalmente, às vezes, algum jogo, né? Que aconteceu de o time que perdeu não ficar satisfeito. Isso acaba acarretando alguns problemas para a gente lá. Mas, na maioria das vezes, isso não acontece, né? A gente tem uma equipe muito boa, que organiza de forma eficiente. Mas, a nossa preocupação maior é fazer com que tudo descer. Às vezes, foge um pouquinho o controle. Já aconteceu também na questão de recursos. Às vezes, a gente quer fazer uma competição e não tem o recurso para fazer. Mas, aí, a gente vira, se vira lá e acaba fazendo. Claro, nem todos são flores, né? Mas, assim, de grosso modo, graças a Deus, tem acontecido tudo muito bem. Isso é importante. Vamos lá, né? Regionalizar, então, o nosso assunto. Porque Canaã vem se destacando muito com a realização dos regionais. e não só do futebol de campo, mas atendendo também, né? Ao público feminino, né? Ao público masculino, com a realização aí de futsal feminino. O regional vem aí. E que já também faz parte, né? Do calendário esportivo da cidade, né? E já é sucesso total. Eu queria que você falasse um pouco, né? Dessas duas modalidades também. Que está atendendo, né? Um público amante também do futebol de quadra, né? Exatamente. Há pouco tempo eu chamei o Juninho e conversamos sobre a questão do futebol feminino. A gente vai fazer o futebol feminino regional. E aí, para minha surpresa, o Juninho já tinha pensado também, veio com a novidade fazer também o futebol masculino. Choveu pessoas querendo levar o time para participar. Isso nos deixa muito alegre, porque é credibilidade. Se fosse uma competição que não tivesse uma organização, ninguém ia querer participar. Mas como a credibilidade do Juninho frente a uma organização com toda a equipe, isso nos deixa muito felizes, né? Então, realmente vai ter agora o futebol feminino e o futebol masculino. São várias cidades. Estarão lá, vai ver. Isso é levar Canaã para outros municípios. Isso é muito bom. É dar visibilidade para o município de Canaã. E, com certeza, será sucesso de novo mais nessa competição. E o que mais impactua dentro do município? Além da parte financeira, né? Que tem um retorno dentro do comércio, né? O que mais impactua a realização desses regionais? É, além da questão financeira que impactua muito, né? Que os comerciantes acabam vendendo um pouco mais. A gente fica muito feliz, é como eu lhe falei. É a questão de outros municípios ligarem para a gente. Ah, como foi feito aí. A gente quer fazer no município da gente também. Isso a gente fica muito feliz, né? Que Canaã realmente está sendo exemplo na região. Já cheguei em cidades bem longe de Canaã, que a pessoa fala com a amiga. Eu estava assistindo pelo YouTube. Eu estou vendo Canaã. Canaã está se destacando. Isso para a gente é muito bom. Enquanto gestor, enquanto cidadão canaense. E ver as pessoas realmente envolvidas, gostando do que está sendo feito, isso para a gente é muito bom. Em relação ainda ao regional, é claro que a interação também do cidadão de Canaã com o cidadão da região, isso também atrai o público. Essa aproximação de cultura também, às vezes, diferente. Isso é uma coisa muito visível nessas competições regionais. É, com certeza, Jó. A gente vê pessoas, diversas pessoas diferentes lá, né? E de outras cidades, né? Que vão lá, porque sabem que vai haver um bom futebol, né? Vai haver um espetáculo lá. E, assim, tudo se deve a todo um contexto de organização, né? A gente vê pessoas de cidades muito distantes, como eu lhe falei, de Canaã, que ficam mandando mensagem para a gente, parabenizando, né? A questão da transmissão, a questão da organização. Porque a gente pensa com todo carinho, todos os detalhes, né? A segurança, na hora que as pessoas chegam, né? Lá tem a segurança na entrada, tem a equipe médica, o policiamento, né? Tem a transmissão que, realmente, está sendo um show na parte. Então, a gente fica muito feliz, né? Dessa visibilidade que está dando ao Campeonato Regional de Canaã. Isso acaba acarretando uma ressuricidade muito grande, né? A gente se manter a cada ano, né? O nível da competição, o nível de organização, né? Isso é importante. É, a gente termina o campeonato já pensando o próximo, né? O Juninho já está pensando como vai ser o próximo regional. Porque, como, graças a Deus, está ficando muito bom, a gente quer sempre melhorar, né? Então, a gente já termina pensando no próximo ano. E, uma pergunta, né? Continua ainda torcendo para a Ponte do Rio? Continua torcendo para a Ponte do Rio. Ano passado me complicou um pouco mais, porque tinha dois times de Canaã. Tinha o PRM e a Ponte do Rio. Então, no dia que o PRM estava jogando, eu era o PRM. No dia que o Ponte do Rio estava jogando, eu era o Ponte do Rio. O confronto direto ali me complicou muito, né? E eu fiquei nilto, porque os dois é de Canaã. Quase que eu vesti uma camisa de um time no primeiro tempo e do outro no segundo tempo. Mas, no final, deu tudo certo, né? As equipes estavam muito envolvidas, né? E a gente fica muito feliz, né? Porque é tão ruim quando, se a gente tivesse um campeonato na cidade da gente e o time da própria cidade não tivesse envolvido. Lá, nós tínhamos dois times. Então, tinha opção para o público torcer. Então, a gente ficou muito feliz com aquele campeonato. Se Deus quiser, né? Que vai ter dois ou que vai ter três no próximo ano. Mas que seja sucesso. Vamos falar, então, Zé, em relação ainda ao regional sobre a transmissão, né? Que trouxe momentos e leva momentos especiais, né? Para quem está em casa, né? E, é claro, é um investimento muito alto, né? Tem que ter, além ainda de profissionais qualificados, né? Como traz resultado, né? E também tem grande parcela no sucesso dessa competição, né? Com certeza, Joca. Em determinado momento, em algum jogo, tinha mil pessoas assistindo, né? Até, às vezes, mais do que mil. Então, isso foi muito bom, né? Porque as pessoas não podiam ir no campo, mas da própria casa ela assistia o jogo. Então, assim, para a gente, a questão da transmissão foi um ganho muito grande, né? Além das pessoas que todo jogo, o estádio estava cheio, ainda tinha muita gente em casa vendo. E algumas que não podiam ver naquele momento, passavam o jogo, tinha transmissão, entrava depois e via. Isso era muito bom. Até na hora da arbitragem, que, às vezes, dava um erro, a pessoa ia lá, voltava o lance, e a gente acabava tendo um pouco, às vezes, de confusão. Mas isso aí era muito bom. Era transparência no evento. Então, assim, a questão da transmissão foi um ganho muito grande para a competição. Mas aí, como é que funciona? Você falou agora aí uma palavra muito importante dentro de todo o trabalho, né? que traz a confiança, a credibilidade, né? Que é a transparência de tudo o que é feito, né? Porque toda competição, né? Ela tem aí investimentos, ela envolve premiações, né? E é importante que se passe também, né? Para quem está participando, para quem está assistindo, acompanhando, a credibilidade da organização. Principalmente, né? Nessa questão financeira, né? Que envolve a participação de todos, né? A gente fala de inscrição, taxa de premiação, que, às vezes, é uma premiação sempre que atrai muito o participante, né? Por ser uma premiação sempre acima da média que a gente acostuma ver. Isso é muito importante também, essa transparência no trabalho. É, com certeza, Joca. Essa transparência é de suma importância. Na questão do valor da premiação, a gente está até pensando no próximo ano a gente melhorar ainda mais. A gente quer fazer a melhoria nessa premiação. E, assim, é um investimento também que o time está fazendo, né? Então, a gente fica muito feliz em ver hoje, se falar que a competição já começou as inscrições, Joca, vai chover time querendo participar. Mas por quê? Sabe que é uma organização cera, que trabalha cero em prol daquele campeonato. Então, isso para a gente é muito bom, né? Essa questão da premiação, essa questão de levar as pessoas para o estádio, e você vê alegria nos olhos da pessoa. No último ano, não sei se você lembra, a gente levou para campo pessoas que já participaram do esporte há muito tempo. Tinha um senhor lá de quase 100 anos. Então, você vê alegria no rosto deles e está ali naquele momento. Então, realmente, o esporte atrai desde a pessoa do jovem até o mais velho. Isso, para a gente, é muito bom. É, a população fica muito mais feliz, né? Com certeza, com certeza. A gente vê os familiares ali, a gente vê a pessoa que, às vezes, não poderia estar naquele momento. Os filhos realmente levam até lá para eles verem o futebol. Isso é muito bom. Isso leva alegria para todas as famílias, leva o público para Canaã, leva o nome da cidade de Canaã para outra cidade. Isso, para a gente, é muito bom. Quero destacar que nós da 4Ls temos apoio e parceria com a MV Digital. Você que quer dar uma revigorada na sua identidade visual e também uma pessoa para gerenciar sua mídia social, isto é, com a MV Digital. Lembrando a vocês para seguir nossa página no Instagram, 4Ls Filmes, e se inscrever no canal do YouTube 4Ls. Não deixe de deixar seu like e ativar o sininho para receber nossas novidades. Voltando um pouco, né? Mais atrás, na nossa conversa, você tem algum projeto visando as crianças carentes do município? Sim, nós temos dois projetos, na verdade. Eles são crianças que fazem inscrição na Secretaria de Ciência Social, lá no caso de Canaã. A criança tem que estar matriculada na escola, ter boas notas. Então, a gente tem um olhar voltado, sim, para essa questão social. Temos dois projetos. um que está com mais de 130 crianças, entre meninos e meninas, e tem um outro projeto, também tem mais de 100. Então, temos dois projetos voltados, realmente, para essa área, né? Voltado para o social. Tirando essas crianças da rua, levando para o esporte, onde a gente tem todo um trabalho com a equipe multidisciplinar. a gente leva pessoas para dar palestra para eles. O pessoal do caso temos um psicólogo que vai no campo. Temos assistência social que trabalha, não só com essas crianças, como as famílias, né? Os pais e mães dessas crianças. Então, a gente tem, sim, no município de Canaã, dois projetos voltados para a área social. Que bacana. Atende na faixa de quase 300 crianças aí, né? É, que são quase 300 crianças. E o interessante é que, além das crianças, a gente vê no campo os pais que levam essas crianças, que estão interessados no projeto. Então, a gente vê o engajamento, não só da criança, como da família. Isso é muito importante. E lembrando também, né, que essa geração esporte não é só a prática do futebol, né? Inclui vôlei, né? E outras atividades também, né? Exatamente, Joca. Não só o esporte, não só o futebol, né? Tem vôlei. A gente tem, eles colocam os meninos para fazer outras atividades também nesse projeto, né? Então, a gente tem toda uma questão multidisciplinar lá, trabalhando essas crianças. Em relação ao futuro, né? Mas antes de falar do futuro, eu queria falar da sua relação, né? Com a nossa região. Você é muito bem recebido em todos os lugares que você vai, a gente percebe isso. Mas, com, né, por se tratar de Canaã, se está se destacando, né, tanto na questão da gestão esportiva, é uma convivência boa entre aí os gestores da nossa região? Sim, com certeza, né? Sempre que eu posso, né, tem competições em outra cidade, eu vou, né, em São Miguel, em Araponca, Teixeira, Hervalha, né? Já fui até mais longe, em Guaraciaba. Eu fico feliz de ter esses convites, que existe uma troca, né, de experiências ali nas organizações dessas atividades. Então, eu sempre, quando posso, vou, fico feliz, né, de pessoas desses outros municípios, na hora que a gente chega, falar, ó, ficou muito bom a competição, né, isso é importante pra gente. E, com certeza, existe uma parceria aí, né, entre os gestores também. É uma contribuição de um com o outro. Então, com certeza, eu vou de todos. Às vezes, que eu não posso, né, mas eu tô sempre ali, ou quando tem a transmissão pela internet também, eu fico vendo, né, não perca esses programas esportivos, porque a gente tem que estar antenado com o que tá acontecendo na região. Porque lembrando, né, porque nós temos outras cidades que desenvolvem, né, muito bem também a questão esportiva, né, mas essa interação, principalmente com, né, o secretariado esportivo, né, os secretários de esportes, melhor dizendo, ela é muito importante pra essa troca, né, de saberes também, que é entre os municípios, né. Exatamente. A gente vê, né, nessas competições, ah, vão fazer do jeito que Canan fez, que deu certo. Aí a gente vai em outra cidade, alguma coisa que a gente não tá fazendo em Canan, a gente vê que tá dando certo em outra cidade, a gente traz pro município. Não é vergonha de falar que a gente, né, realmente existe essa troca. Isso é importante, quem ganha a região. Eu acho que os municípios têm que se investir no esporte, o município de Canan tem feito isso e essas parcerias são importantes. Na sua visão, né, você conhece muito bem a nossa região, qual que é a sua opinião em relação ao esporte hoje na nossa região? É, o Joque, eu acho que ainda falta investimento, né, às vezes algumas gestões não veem o esporte como um investimento. A gente falou na questão social que também tá ligada ao esporte. A gente falou da questão comercial, né, de trazer recursos pro município, que o esporte que está trazendo. Então, eu acho que o gestor, né, o secretário de esporte tem que buscar, sim, essas competições pro município que acaba todo mundo sendo bom pra todo mundo. Então, eu ainda acho que ainda falta investimento. A gente tem conversado muito, a gente vê que alguns gestores sem essa preocupação, eu tenho essa preocupação. Então, realmente, eu acho que tem que investir mais no esporte. Se a gente não tem um recurso próprio, vamos correr atrás de projetos, né, via Estado, via governo federal, que tem recurso pra isso, né. A gente vê que ainda é muito carente na região dessas modalidades esportivas. Então, precisa de, né, de mais interação, né, de buscar mais conhecimentos pra chegar, né, tentar a um patamar que se iguale também em realizações. Porque se igualando também atende muito mais pessoas, né, beneficia muito mais, né, pessoas com a prática do esporte, é claro, né. E a gente vê, jovem, que existe público pra todas as modalidades esportivas, né, quando a gente faz o motocross lá em Canaã, lota, quando você faz o bike, lota, né, faz o esporte, futebol, o estádio fica cheio, futsal, então existe público. O pessoal gosta disso. Então, eu vejo isso como realmente um investimento, né, trazendo vários benefícios pro município. Então, realmente, nós gestores temos que realmente trabalhar mais a busca desses recursos pra que alavanque o esporte na região. Né, se você não tem recurso próprio, você tem como captar recursos com o governo do Estado, com o governo federal. Pra isso, é importante ter um conselho de esporte ativo, né, onde você faz os cadastros de todas as utilidades que você faz no município. Isso traz recursos. Então, eu falo sempre, nossa região tem que investir um pouco mais no esporte. É, a importância do ICMS esportivo, né? Exatamente. Algumas pessoas falam, ah, mas o município de Canão é pequeno, então fica mais fácil. Não. Se você tem um município pequeno e tudo que você faz, você lança pra conseguir os recursos, se você tem um município maior, é a mesma forma. Então, eles têm condições, às vezes, de captar mais recursos, porque eles têm mais modalidade esportiva. Então, a gente tem que ter um olhar voltado pra esses investimentos na área de esporte. Nós tivemos, na nossa região, a participação de São Miguel, igual você falou, que é o interesse de também levar Canaã para os jogos estaduais, que é o GENG. Nós tivemos a participação de São Miguel, nós tivemos Coimbra recebendo etapas dos jogos escolares também estaduais. Então, assim, a região vem se movimentando. Então, por isso que é importante a montagem de uma equipe de trabalho em que essa distribuição de recursos atenda toda a demanda, para que possa se igualar também, tanto a prática de um segmento como o outro, e ser todos atendidos. Exatamente. Como eu falei, Canaã, infelizmente, ainda não participa do GENG. Me reuni com o Juninho, a gente vai trabalhar o treinamento dessas crianças, desses jovens para participar do GENG. A gente vê como importante levar o município para outras cidades, levar o município para dar uma visibilidade no Estado. Então, realmente, quando você participa de um campeonato regional, seja em Canaã, que a gente organiza, seja em outra cidade, isso é importante. É valorizar o esporte da cidade. E a gente vê isso como um investimento. Isso é bom para o município. As pessoas falam que Canaã está sendo referência. É um orgulho para mim, é um orgulho para a minha equipe lá. A gente vê o Juninho e toda a equipe lá sobreenvolvida, porque isso dá um gás a mais neles, para eles, porque está sendo reconhecido. Isso é muito importante. A equipe de trabalho, falando agora, não só daqueles que trabalham para a organização, a realização dos principais eventos esportivos que levaram e estão deixando Canaã num patamar bem elevado em termos de visibilidade em todos os aspectos, é importante também os setores que participam dessas aprovações também. Exatamente. Quando você fala de um campeonato regional, por exemplo, ou de um campeonato municipal, a gente envolve toda a secretaria. A saúde dá a sua contribuição, esses projetos da assistência social junto com o esporte, o pessoal do setor de obras se envolve. Então, todas as secretarias se envolvem na realização desses eventos. Hoje, lá em Canaã, a gente tem uma gestão participativa, o meu vice-prefeito também gosta. Isso é importante, essa interação. Então, quando eu e ele, a gente trabalha unido em prol de um objetivo comum, que é uma modalidade esportiva, que é um campeonato, isso é muito bom. E a gente envolve toda a secretaria. Então, não basta só a secretaria de esporte, a gente tem que envolver toda a prefeitura envolvida ali para o resultado, que é o único, é o resultado comum para todos que querem, é o bom andamento da competição. Isso é importante, é o vice-prefeito Marcelo. Isso, o vice-prefeito Marcelo, ele é muito atuante, ele está sempre no campo com a gente, ele vai em outras cidades também, então, é uma pessoa que a gente trabalha uma gestão. Ali não existe prefeito e vice-prefeito, é os dois trabalhando em prol da melhoria do município. Você levou para a Câmara Municipal toda uma equipe de trabalho, nós estivemos presentes também, representando a imprensa também da nossa região, pelo trabalho também emprestado nas competições, principalmente no Regional 2022. Você mostrou para a casa que é importante a valorização do profissional. Eu queria que você falasse daquele momento ali, que os presentes, os vereadores, o presidente da Câmara, pôde ver a importância que Canaã tem nesses tipos de eventos, nessas realizações que se tornam um sucesso total. Aquele momento para a gente foi uma forma de agradecimento do serviço prestado aos envolvidos no esporte, a vocês, da imprensa, e a valorização do esporte. Em Canaã também, você falou da Câmara dos Vereadores, a gente tem uma grande parceria com a Câmara Vereadores. Eles estão sempre apoiando as modalidades esportivas. Então, isso é muito bom, essa interação, tudo com o objetivo comum, realmente, a valorização do esporte. E aquele momento na Câmara, Joca, foi muito gratificante para a gente. A gente vê, o pessoal ficou feliz. Vou citar um exemplo aqui, o Lele, que está sempre lá com a gente, é um menino batalhador que está ali, a gente valorizou ele. Então, a gente fica feliz. Então, a gente tinha que fazer aquela homenagem aos envolvidos. E assim, a gente teve participação da Câmara, as secretarias envolvidas também na confecção das placas. Então, é todo um trabalho feito com o objetivo comum, que é valorizar o esporte. E outra coisa, a valorização do profissional, seja ele, aquele cara do placar, o Gandula, o da filmagem, o da organização ali, o da área da saúde envolvida também, todos reconhecidos. Isso é muito gratificante. para o profissional que trabalha, mas por mais que seja no amador, ele se sente muito bem com isso, o reconhecimento. Exatamente. Todo profissional que ali está tem um papel fundamental e de suma importância. Todos têm um papel ali, está dando a sua contribuição. Então, a gente tem que sim valorizar, porque com essa valorização, o nosso objetivo está sendo alcançado, a gente está colhendo os bons frutos. Então, uma equipe valorizada, trabalhando feliz ali no que faz, isso, o resultado é muito bom. O resultado acontece. Isso é muito bom ali ver todo mundo engajado, no final tem a confraternização. Isso ali nos enche de orgulho, ter uma equipe igual aquela em Canão. Zé, planos para o futuro no esporte da cidade. Além das competições que vêm por aí, inicia agora o regional feminino, o regional masculino de futsal, além dessas competições. O que o desportista da cidade de Canaã pode esperar aí para o futuro? Para o futuro e para esse ano, a gente tem em mente para realizar o campeonato rural. Nós temos também as competições que a gente vai fazer de vôlei e os projetos que a gente está já buscando recursos para início do ano ou final desse ano. Então a gente tem uma inauguração de uma quadra na Comunidade PRM porque a gente quer fazer uma competição lá também. Então assim, não vai faltar opção no esporte. A gente até o final do ano vai realizar muita coisa, com certeza. Eu queria que você ficasse bem à vontade para você mandar aí uma mensagem, deixar aqui, melhor dizendo, uma mensagem para toda a cidade de Canaã, para os desportistas de Canaã, os desportistas da região que valorizam tanto essa gestão na área de esporte. Eu queria que você ficasse muito bem à vontade aqui no nosso podcast para deixar essa mensagem. É, eu que agradeço a oportunidade, aproveito aqui para mandar um grande abraço a todos os canaenses que realmente abraçam a causa do esporte e a gente fica muito feliz. E assim, engrandecer mais uma vez a equipe do esporte e a todos envolvidos nessas modalidades lá em Canaã. Então, para mim, como gestor, é muito gratificante. Sem eles, a gente não conseguiria fazer. Quem sou eu sem essa equipe que a gente tem? Então, fica aqui o meu grande abraço a todos e o agradecimento. Bacana, legal demais a gente bater esse papo aqui com você, trazendo um pouco da história da área esportiva na cidade de Canaã. E é importante dizer que prioridades existem, que é na área da saúde, na área da segurança, saneamento básico, educação, mas que no nosso podcast, o esporte também, ele tem a sua importância na formação de cidadão do bem. Então, espero que você tenha gostado da participação aqui, que seja a primeira de muitos aqui, uma boa noite a todos na nossa querida Canaã, a terra do nosso querido prefeito. e até mais. Beleza, muito obrigado. a terra do nosso querido prefeito. a terra do nosso querido prefeito.